O item 1, processo 48.500, 48.34, 2012 e 21. Resultado da audiência pública nº 91 de 2012, instaurado com o objetivo de definir metodologia para o cálculo extraordinário das tarifas de uso do sistema de transmissão, conforme estabelecem a medida provisória 579 de 2012 e o decreto 7.805 de 2012. Relator original, o doutor André Peptoni, agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Na 41ª reunião pública ordinária realizada em 30 de outubro, a diretoria aprovou a instauração de audiência pública para obter subsídios à proposta de metodologia do cálculo extraordinário das TUSTE, a vigorarem no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, nos termos da medida provisória 579 do decreto 7.805. Na 40ª reunião pública ordinária, pide vista dos autos. É o relatório. Procuradoria. Já se manifestou, né, então. Só lembrando, a proposta que foi submetida à audiência pública e que estava sob consideração era de alocar a redução do custo da transmissão para todos os usuários do segmento consumo e para as usinas Itaipu, Angra 1 e Angra 2, e também aos geradores que tivessem suas concessões prorrogadas. Então, passo à fundamentação. Ao definir o atual modelo do setor elétrico brasileiro, a Lei nº 1848 revogou, por seu artigo 32, o artigo 27 da Lei nº 9427,96, o qual não impunha limites quanto ao número de prorrogações pelas quais poderiam passar os contratos de concessão de serviço público e os contratos de concessão de uso de bem público. Com revogação do artigo 27 da Lei nº 9427, deixou de haver permissivo legal para a nova prorrogação de concessões de serviço público de geração, transmissão e distribuição, ou seja, para aquelas concessões renovadas sem licitação com fruco nos artigos 17, 19 e 22 da Lei nº 9074 e prazos vincendos a partir de julho de 2015. Nesse sentido, conforme a legislação anterior à medida provisória nº 579, ao término das referidas concessões, proceder-se-ia à imediata assunção do serviço pelo poder concedente, ao qual seriam revertidos os bens necessários ao exercício das respectivas atividades. No entanto, a medida provisória nº 579 reestabeleceu a possibilidade de prorrogação de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia, prevendo que a prorrogação dependeria da aceitação expressa pelo concessionário de determinadas condições. Em relação às transmissoras, a medida provisória nº 579 estabeleceu, no seu artigo 6º, que a prorrogação depende da aceitação expressa pelas concessionárias, da receita fixada conforme critérios estabelecidos pela ANEL e da submissão aos padrões de qualidade dos serviços fixados pela ANEL. A medida provisória nº 579 também previu, em seu artigo 12, que os efeitos da prorrogação poderiam ser antecipados em até 60 meses do advento do termo final das concessões. Na hipótese de haver antecipação dos efeitos, cabe ao próprio Poder Concedente definir, conforme previsto no artigo 13 da medida provisória, a tarifa ou receita inicial para os concessionários de geração, transmissão e distribuição. De acordo com o artigo 15, caput da medida provisória, a tarifa ou receita inicial dos concessionários deverá considerar, quando houver, a parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo Poder Concedente. Ocorre que, com o escopo de criar condições favoráveis à redução da tarifa ou receita inicial dos concessionários de geração e transmissão, a medida provisória nº 579, por seu artigo 15, parágrafo 4, previu que recursos da RGR poderiam ser utilizados para indenizar total ou parcialmente as parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados. Com o mesmo escopo, a medida provisória nº 579, por seu artigo 21, isentou do recolhimento da cota anual da RGR a partir de 1º de janeiro de 2013 as concessionárias de serviço público de transmissão e geração de energia, cujas concessões forem prorrogadas sob seus termos. O Decreto 7805 carreou a regulamentação necessária à antecipação dos efeitos das prorrogações das concessões de geração e transmissão, disciplinando, inclusive, o cálculo da indenização do valor dos investimentos dos bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados. A SRE encaminhou ao Ministério de Minas e Energia as notas técnicas 383, 385, 387 e 388, as quais versam sobre as tarifas representativas dos custos de OIM das usinas que terão a concessão renovada, as receitas representativas dos custos de OIM das transmissoras que terão a concessão renovada, a depreciação acumulada das usinas que terão a concessão renovada e o valor a ser indenizado referente aos novos ativos de transmissão que entraram em operação após maio de 2010. Em 1º de novembro de 2012, foram publicadas a Portaria 579 de 2012, a qual define as RAP das instalações de transmissão, cujas concessões são passíveis de serem prorrogadas com base no artigo 6º da medida provisória 579, e a Portaria Interministerial, Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda 580, de 2012, a qual define os valores das indenizações correspondentes às instalações de transmissão ainda não depreciadas. Diante desse quadro, os seguintes fatores contribuem para a redução do custo do sistema de transmissão. A depreciação acumulada das instalações de transmissão, a indenização correspondente às instalações de transmissão ainda não depreciadas, a circunstância das concessionárias de transmissão, cujas concessões foram prorrogadas, ficarem isentas do recolhimento da RGR a partir de 1º de janeiro de 2013, e as receitas representativas dos custos de OIM das transmissoras que terão a concessão renovada, as quais, utilizadas para o cálculo das novas RAPs, foram calculadas a partir de custo operacional que reflete referencial de eficiência, conforme descrito na nota técnica 383 de 2012 da SRE. Conforme apontado na nota técnica 215 de 2012 da SRT, as providências disparadas pela medida provisória 579 conduziriam à redução de 47% da RAP total das transmissoras, cujo valor foi reduzido de R$ 14 bilhões aproximadamente para R$ 7,5 bilhões aproximadamente. Dado um determinado valor de RAP, as TUSH devem propiciar arrecadação suficiente para se atingi-lo. Nesse sentido, o artigo 3, parágrafo 1º da medida provisória 579, e o artigo 3, parágrafo 2º do Decreto 7805 estabelecem que a ANEL realizará a revisão extraordinária das TUSH para contemplar a nova RAP das transmissoras. O valor total da RAP corresponde ao custo total do sistema de transmissão, o qual deve ser rateado entre os usuários do sistema. Os critérios de rateio do custo das redes conformam a chamada estrutura tarifária, a qual observa a diretriz técnica de se imputar maiores custos para os usuários que mais impactem as redes. No que diz respeito ao sistema de transmissão, o artigo 3º da 9.427, o artigo 7º do Decreto 2.655, estabelece que as correspondentes tarifas devem ser definidas de maneira a assegurar a arrecadação dos recursos eficientes para a cobertura dos custos dos sistemas, utilizar sinal locacional, visando assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema, assegurar tratamento não discriminatório a todos os usuários, assegurar a cobertura de custos compatíveis com o custo padrão, estimular novos investimentos na expansão, induzir a utilização racional dos sistemas e minimizar os custos de ampliação ou utilização dos sistemas. A medida provisória 579, sem estabelecer distinção entre os usuários do sistema, dispôs apenas que a ANEL realizará a revisão extraordinária das TUSTE para contemplar a nova RAP das transmissoras. Com efeito, na medida em que tem o nítido escopo de apenas refletir a redução do custo do sistema de transmissão, a revisão extraordinária reclamada pela medida provisória 579 não pressupõe a alteração das metodologias de revisão e reajuste já adotadas pela agência. Assim, poder-se entender em um primeiro momento que, se a ANEL já observa as diretrizes legislativas aplicáveis à definição das tarifas de transmissão, as quais todas reconduzem a diretriz técnica de se imputar maiores custos para os usuários que mais impactem a rede, a revisão tarifária extraordinária das TUSTE não deveria ir, além de refletir, nas tarifas de cada um dos usuários, a redução percentual da RAP total de menos 47%. Isso porque, se houve redução do custo total do sistema e não houve mudança na forma como os usuários usam e impactam esse sistema, a circunstância de a tarifa de alguns permanecer inalterada e a de outros ser reduzida implicaria em observância as referidas diretrizes. A SRT, no entanto, invoca o precedente consubstanciado na Resolução Normativa 349 como fator determinante de sua proposta de reduzir apenas as TUSTE pagas pelo segmento consumo, pelas usinas de Taipu, Angra 1 e Angra 2 e pelos geradores que, em razão da prorrogação da concessão sobre os termos da medida provisória 579, passarem a vender energia elétrica sob a forma de coto para o ambiente de contratação regulável. Para melhor compreender o propósito da discussão suscitada pela SRT ao invocar a Resolução Normativa 349 de 2009, é necessário resgatar as decisões da agência sobre a definição das TUSTE e sobre a alocação dos riscos de variação do custo do sistema de transmissão. Com o intuito de observar a determinação legal encartada pela Lei 1848 na Lei 942796 de que, na definição das TUSTE fosse utilizado sinal locacional visando assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão, foi editado em Resolução Normativa 117 de 2004, que alterou a sistemática de cálculo das TUSTE. Nesse sentido, o artigo 2º da Resolução elencou os parâmetros e critérios que, considerados no cálculo da TUSTE, conduzem à observância do sinal locacional. No seu artigo 3º, a Resolução Normativa 117 prevê que as tarifas de uso do sistema de transmissão aplicáveis às unidades consumidoras serão calculadas anualmente de acordo com a sistemática descrita no artigo anterior. O artigo 2º. Já os artigos 4º e 5º da Resolução Normativa 117 evidenciam que o sinal locacional associado às TUSTE das unidades geradoras seria redefinido apenas por ocasião do reajuste a ocorrer em 1º de julho de 2012, exceção feita às hipóteses de a unidade geradora ser nova, ou seja, ter entrado em operação comercial em data posterior a 1º de julho de 2005, ou ter sua potência instalada, alterada em mais de 5% em relação a um tarifário anterior. Ocorre que a circunstância de não haver redefinição anual do sinal locacional para as unidades geradoras não significava estabilização das TUSTE, as quais variavam de acordo com o custo total do sistema de transmissão, ou seja, o valor de RAP, e o número de usuários do sistema. Com efeito, embora a redefinição do sinal locacional esteja prevista para ocorrer apenas em 1º de julho de 2012, permaneceu alocado aos geradores os riscos de alteração do custo do sistema de transmissão e de natural flutuação do universo de usuários. 13, 13, 13. É 13, tem razão. Aqui o que eu quero dizer é apenas o seguinte, isso não é TUSTE estabilizado, ou seja, não está estabilizado um valor em reais. Definiu-se lá uma TUSTE com base em sinal locacional de um dado momento, e depois essa TUSTE aumenta ou diminui a depender do aumento ou da diminuição do custo do sistema de transmissão e do universo de pagantes. Então, não é uma TUSTE estabilizada. É o que a área técnica chama de sinal locacional estabilizado. Mas a previsão é julho de 13, não 12. Tem razão, Antônio. Por seu turno, a Resolução Normativa 267-2007, ao disciplinar o procedimento para determinação das TUSTE referente aos empreendimentos de geração licitados em leilões de energia nova, estabeleceu no seu artigo 2º que a ANEL publicaria, previamente aos leilões, um conjunto de 10 tarifas aplicáveis aos novos empreendimentos de geração, de maneira que fosse aplicada uma tarifa para cada ciclo tarifário a partir do ano civil previsto para a operação comercial de cada central geradora. A Resolução Normativa 267-2007 estabilizou, pois, a própria TUSTE das usinas de geração resultantes de leilões de novos empreendimentos, e não apenas o sinal locacional a elas associado. Nesse sentido, o artigo 3º da Resolução Normativa 267 estabeleceu que seriam alocadas ao segmento consumo as diferenças anuais para mais ou para menos entre a TUSTE estabilizada dos geradores e a TUSTE que deles seria cobrada caso não houvesse a estabilização. Por outras palavras, os riscos de alteração do custo do sistema de transmissão e de natural flutuação do universo de usuários, em vez de ficarem com as centrais geradoras resultantes de leilões de novos empreendimentos, foi transferido para os consumidores. A ideia imanente a essa decisão de transferência de risco foi a de que o empreendedor, ao não ter esse risco, deixaria de precificá-lo no valor de venda de energia elétrica de sua central geradora, o que contribui para a modicidade tarifária, beneficiando o próprio consumidor ao qual se aloca o risco de variação do custo da transmissão, consoante explicitado no voto condutor da diretora Joiza Saraiva. Aí tem o voto dela, que foi o voto condutor daquela resolução, em que ela deixa isso claro, que ela fala que o apressamento da volatilidade, com a sua inclusão no preço final do leilão, implica aumento do preço estimado da transmissão para o segmento de geração e, portanto, maiores custos ao consumidor do seu produto. Então, a ideia de estabilização era favorecer o consumidor. Já a resolução normativa 349 de 2009 gravitou em torno de fator de variação do valor das tarifas de um sistema de transmissão, não por alteração do custo do sistema ou natural flutuação do universo de usuários, mas sim por decisão regulatória. De acordo com a regulamentação anterior à resolução 349, centrais geradoras conectadas aos sistemas de distribuição e despachadas centralizadamente pelo ONS pagavam tarifas de transmissão e distribuição, ou seja, pagavam tanto a TUSTE quanto a TUSTE-G. Com o propósito de eliminar essa situação, a disciplina estabelecida pela resolução normativa 349 de 2009 fez com que os aludidos geradores não mais pagassem TUSTE, mas apenas a TUSTE-G. Ocorre que a circunstância de determinados geradores não mais pagarem TUSTE conduziria a déficit na recuperação da RAP associada à rede básica. Assim, para evitar esse déficit, a resolução normativa 349 estabeleceu que a diferença deveria ser suportada pelo segmento consumo. Com efeito, o possível déficit de arrecadação decorria não de alteração no custo do sistema ou de natural flutuação do universo de usuários, mas sim de decisão regulatória que excluía determinados geradores do universo de pagantes do sistema de transmissão. Dado que a variação decorria de fator imprevisto e, portanto, estranho aos riscos que os geradores precificam ao formular seus valores de venda de energia elétrica, a decisão regulatória foi no sentido de imputar aos consumidores a variação decorrente do risco associado a fator imprevisto, conforme ilustram o voto condutor lavrado pela diretora e a nota técnica 86-2008 conjunto SRD-SRT. Bom, a essência é que isso não era precificável e, portanto, alocava-se aos consumidores. Havia uma diferença quanto à solução para reverter o problema, uma diferença entre o que foi aprovado e qual era a proposta da área, que passava por um período de transição. Mas a essência era essa, de que como não era algo passível de precificação, aquela variação deveria ser, então, alocada aos consumidores. Percebe-se, em tal precedente, a solução regulatória D, mesmo para os geradores que não tinham tuxa estabilizada, não imputar riscos para além daqueles passíveis de precificação, ou seja, não imputar risco outro além da variação do custo do sistema de transmissão e da natural flutuação do universo de usuários. Essa solução também converge para o princípio legal da modicidade de tarifas e preços, porquanto, se ficasse alocado ao gerador todo e qualquer risco de variação das tarifas, a precificação desse risco irrestrito, imensurável e inestimável oneraria, possivelmente, em grande medida, os valores de venda da energia elétrica. Cumpre-reter, pois, que, em relação aos geradores, a ANEL utiliza sinal locacional para definir as tarifas, mas não necessariamente atualiza esse sinal anualmente. Isso porque, em benefício dos próprios geradores, os quais não ficam sujeitos a riscos que afetam o valor que pagam pelo uso do sistema de transmissão e também em benefício dos consumidores, os quais pagam valor de energia desonerado do que seria a inevitável precificação do risco da transmissão pelos geradores, a ANEL, com fundamento no princípio da modicidade de tarifas e preços e na diretriz de eliminar ou reduzir custos de ampliação do parque de geração, observa, nos reajustes das TUSTE, as decisões regulatórias sobre a alocação dos riscos de variação dos fatores que determinam a tarifa. Não se identifica no quadro regulatório vigente qualquer vício, pois, na definição das tarifas, a ANEL observa a diretriz de se alocar maiores custos para os usuários que mais impactam a rede, consoante exigem os artigos 3º da 9.4.7 e 7º do Decreto 20.55. E nos reajustes das tarifas, a ANEL, com fundamento no princípio da modicidade de tarifas e preços, promove a alocação eficiente dos riscos de variação dos custos do sistema de transmissão. O atual estado da arte quanto à alocação dos riscos da variação revela que as centrais geradoras resultantes de leilões de novos empreendimentos têm tucho estabilizado, de maneira que os consumidores assumem os riscos de alteração do custo do sistema de transmissão e de natural flutuação do universo de usuários. Na verdade, os consumidores assumem todo e qualquer risco. E os demais geradores assumem o risco de alteração do custo de transmissão e de natural flutuação do universo de usuários, mas permanecem com os consumidores os riscos decorrentes de fatores imprevistos e impassíveis de precificação. Com efeito, na medida em que a revisão extraordinária determinada pela medida provisória 579 tem o nítido escopo de apenas refletir a redução do custo do sistema de transmissão, a ANEA ao processá-la deve, em nome da estabilidade regulatória, preservar o quadro regulatório vigente, sobretudo no tocante à alocação dos riscos de variação das tarifas. Nesse sentido, em relação aos geradores que têm tuxa estabilizada, não há investigação maior a ser feita, pois além de todos os riscos de variação de RAP estarem alocados aos consumidores, as tarifas estão estabilizadas por 10 anos independentemente de qualquer variação de RAP. Em relação às tarifas dos demais geradores, cumprem nos quatro fatores que contribuem para a redução das RAP, distinguir a natureza dos riscos que se lhes associam, de maneira a saber se esse fator de variação está compreendido na esfera de riscos assumidos pelos consumidores ou pelos geradores. Consumante já destacado, os quatro fatores determinantes da redução das RAP são a isenção da RGR, a receita representativa dos custos de OIM que passam a ser calculados a partir de referencial de eficiência, a depreciação acumulada das instalações de transmissão e a indenização correspondente à desinstalação de transmissão ainda não depreciada. A RGR não é propriamente custo do sistema de transmissão, mas encargo cobrado por intermédio das tarifas e destinado não às prestadoras dos serviços, mas sim a fundo setorial destinado a custear política pública. Logo, se a prestadora do serviço é desonerada desse custo, todos os usuários do seu serviço são também desonerados, exceção feita ao usuário com tarifa estabilizada, pois o consoante já destacado, sua tarifa é fixada e estabilizada em reais. Para os usuários que não têm tarifa estabilizada, a isenção da RGR deve ser refletida indistintamente, por conta da manutenção do valor da tarifa do usuário a despeito da eliminação da componente RGR significaria aumento da representatividade das demais componentes, sem que o usuário tivesse alterado a forma como usa e, por consequência, impacta a rede. A redução de RAP associada ao valor da receita representativa da redução dos custos de OIM e a depreciação acumulada das instalações de transmissão é decorrência natural do término das concessões ou da renovação de concessões de ativos existentes. É da própria essência do modelo da 10.848 a diferença de preços de ativos existentes e ativos novos, dado que os existentes não precisam carregar nos valores de venda remuneração necessária amortização dos investimentos mais significativos, os investimentos de implantação dos empreendimentos. Com efeito, a alteração de RAP decorrente desses dois fatores caracteriza a alteração natural do custo do sistema de transmissão e era, sim, passível de precificação, pois, desde 2004, é sabido que as concessões não poderiam ser prorrogadas. Logo, a expectativa diante da legislação anterior à medida provisória 579 era de que, ao término das concessões, os bens reversíveis seriam revertidos e os serviços seriam reelicitados sem encarregarem necessidade de remuneração pelos ativos depreciados. Também era previsível que, na definição do preço teto da licitação, fosse computado o valor de OIM que refletisse referencial de eficiência, com a apropriação em favor dos consumidores, da evolução técnica e dos ganhos de produtividade observados no período anterior à licitação. conforme manifestações de autoridades do setor elétrico, a alternativa à licitação seria a prorrogação com condições que conduzissem, sob o ângulo da modicidade de tarifas e preços, a efeitos semelhantes aos propiciados pela licitação. Portanto, era previsto que as tarifas teriam novos valores desonerados dos ativos depreciados e representativos de custos de OIM calculados a partir de referencial de eficiência. Logo, essa natural redução do custo do sistema de transmissão, por ser passível de precificação, está compreendida na esfera dos riscos assumidos pelos geradores que não têm tuxa estabilizada, os quais, consoante já destacado, assumem os riscos previstos de alteração do custo do sistema de natural flutuação do universo de usuários. No entanto, a indenização correspondente às instalações de transmissão ainda não depreciadas foge ao que poderia ser previsto e, por conseguinte, precificado pelos geradores. A rigor, os usuários teriam de pagar os valores atuais de tuxa até o fim das concessões de transmissão, pagamento esse que viabilizaria a depreciação ainda não verificada. Com efeito, a decisão do Poder Concedente de antecipar os efeitos das prorrogações e de pagar a indenização de ativos que, em 2012, ainda não estão depreciados, acaba por desincumbir os usuários do pagamento correspondente à depreciação que ainda se verificaria até o final das concessões. Por óbvio, tal desoneração não é decorrência natural do término das concessões, mas decorrência de ato do Poder Público, ato esse imprevisto e impassível de precificação. Assim, em respeito ao quadro regulatório concernente à alocação dos riscos de variação de RAP, a desoneração da RAP decorrente da decisão do Poder Concedente de indenizar ativos ainda não depreciados em 2012, deve ser alocada aos consumidores, os quais, mesmo frente aos geradores que assumem o risco de alteração do custo do sistema de transmissão e de natural flutuação do universo de usuários, permanecem com os riscos decorrentes de fatores imprevistos, impassíveis de precificação. Observado o quadro regulatório concernente à alocação de riscos de variação das RAP, chega-se ao seguinte resultado, os geradores que têm tuxa estabilizada não percebem qualquer variação em suas tarifas. A desoneração do sistema de transmissão correspondente à indenização pelos ativos não depreciados é alocada em favor do segmento de consumo, sem distinção entre consumidores livres e cativos. E a desoneração do sistema de transmissão correspondente à depreciação verificada aos novos valores de OIM e a isenção da RGR é alocada em favor de todos os usuários, observada a atual proporção de custeio e exceção feita aos geradores com tuxa estabilizada. Ou seja, a gente não vai rodar um sinal locacional agora porque estava previsto para ocorrer só em julho de 13 e a gente não altera isso. a gente observa toda a regulação que já estava posta. O resultado é que se chega retratado na quinta coluna do quadro abaixo. Aqui acabou que o quadro ficou um pedaço numa página e outro na outra mas o importante é a quinta coluna é... isso, depois da primeira é... da esquerda para a direita a quinta, tá? É... Nela tem a indicação como é que fica o rateio comparado com as propostas anteriores percebam que sob a ótica do consumidor essa proposta ela só é... olhando os benefícios percebidos pelo consumidor ela só é inferior àquela que é feita pela Brasse de que toda redução seja alocada em favor do segmento consumo porque naquela proposta da Brasse seria... o segmento consumo arcaria com 40% total da RAP e os geradores com 60% por essa proposta a proporção fica 45-55 essa proposta é melhor inclusive do que a que estava em audiência pública sob ângulo dos consumidores e obviamente melhor também do que aquela alternativa de fazer a desoneração indistintamente entre todos os usuários sob lá na última linha na penúltima linha me desculpem tem como é que fica a tarifa qual é a redução das tarifas aqui são valores estimados e médios dos dois segmentos nessa hipótese a tarifa dos consumidores a tarifa de transmissão dos consumidores ela é reduzida em 63,10% e a dos geradores em 8,60% a referida proposta a um só tempo desonera ainda mais os consumidores do pagamento da transmissão frente a proposta submetida à audiência pública elimina a distorção entre cativo e livre quanto a repercussão da redução da transmissão no custo de compra de energia e reduz a TUS para os geradores que na proposta submetida à audiência pública não teriam redução alguma as áreas fizeram um cálculo para chegar a esse valor como é que seria feita essa apropriação da indenização em favor dos consumidores fizeram um cálculo a partir de uma estimativa de indenização pela RBS e esse cálculo está em nota técnica da SRT e também no memorando da SRE vai ser depois juntado ao processo e colocado na internet como resultado da audiência pública do exposto considerando que considera o processo em tela voto por emitir regulamento como a minuta anexa que estabelece as disposições relativas ao cálculo extraordinário da TUS conforme disposto na medida provisória 579 e no decreto 7805 aqui tem uma alteração nesse item 2 deixa eu resgatar aqui como é que ele fica o item 2 fica aprovar as tarifas e os encargos de transmissão de energia conforme os anexos 1, 2, 2A 3, 4, 5, 6 e 7 da nota técnica 218 de 2002 da SRT e a tarifa de transporte de energia proveniente de Itaipubinacional no valor de R$ 1.491,09 por megawatt hora para o período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013 é o voto ok discussão senhores diretores o voto que acaba de ser proferido ele traz uma derivação o problema chama até de um aprimoramento em relação ao que eu proferi na sessão colegiada passada quero resgatar aqui que na sustentação que fiz defendi a proposta encaminhada para audiência pública número 91 2012 com todo o subsídio técnico prestado pela SRT e naquela condição o desconto para a tarifa dos consumidores seria de 63,70% na turst sendo que a proposta agora encaminhada esse desconto ele praticamente se mantém ou seja 63,10% uma pequena redução e a grande diferença aqui é o tratamento dos geradores naquela proposta havia esse desconto na turst apenas para os jogadores cotistas angra 1,2 e taipu e agora propõe-se que esse desconto atinja o universo de todos os geradores e o que balizou isso praticamente foi a discretização da queda da turst na revisão extraordinária e no processo ordinário o que eu estou chamando aqui de extraordinário pode ser entendido como a indenização essa indenização foi 100% alocada para o segmento consumo em contrapartida a parte ordinária que é a eficiência e a depreciação acumulada e a RGR também ela está sendo distribuída para todos os integrantes da rede tanto consumidores como geradores então em razão disso é o que leva a um aumento no percentual do desconto dos geradores que antes em valores médios aqui eu estou falando valor médio não por agente era de 4,23% agora passa para 8,60% e praticamente o efeito para o consumidor uma redução mas uma redução mínima cai de 63,60% para 63,10% observando que a gente traz um aprimoramento que eu me sensibilizei aqui na sustentação promovida pelo representante da Abrace em que a forma que estava posta a audiência pública a gente tinha um desconto por segmento consumo mas todavia esse desconto por segmento consumo ele estava privilegiando o mercado regulado porque as tarifas tanto os consumidores livres como os regulados elas caíam de uma mesma forma entretanto a queda da tarifa dos geradores cotistas ela só seria compartilhada com o mercado regulado de tal sorte que os consumidores regulados se beneficiariam integralmente também da queda da tarifa da TUSC dos geradores era um um evento que não era desejado conforme ficou bem fundamentado na sustentação oral e conforme se deprende da medida provisória e do decreto esse abatimento é para ser compartilhado de forma isonômica entre os consumidores e é o que se alcança agora com essa proposta está sendo promovido uma estamos repartindo essa tarifa de forma isonômica entre os consumidores e mesmo assim atendendo também uma redução para os geradores a princípio eu sustentei que era ao meu ver indevido a redução da TUSC para gerador não cotista porque o contrato firmado para esses geradores com os consumidores eles foram firmados em situação de equilíbrio e que agora a redução da TUSC ela tinha uma razão de ser que pretendia alcançar um objetivo esse objetivo é a redução da tarifa para o consumidor final o que eu não via esse objetivo sendo alcançado a gente rateando reduzindo o TUSC para o segmento de geração mas aí veio o aprimoramento que aconteceu de terça-feira para agora que traz o diretor Julião onde a indenização que de fato é oriunda de recursos públicos ela está sendo integralmente alocada no segmento consumo está ok adequado o sinal regulatório adequado e a parte da eficiência da depreciação acumulada é o que a gente está chamando de uma revisão ordinária e sim isso está sendo compartilhado com todos os agentes também um sinal regulatório adequado portanto acho que a gente evoluiu traz um aprimoramento entre a proposta que foi para a audiência pública 91 e o que se aprecia agora eu também primeiro parabenizar o doutor Julião que eu acho que ele conseguiu terça para cá encontrar uma forma que eu acho que como disse o doutor André concilia bem essa questão na verdade quando preservou a metodologia do processo de revisão no sentido de alocar para todos os usuários da rede de aquilo que era precificável na ocasião e era uma expectativa legítima que no processo de inovação de concessão pudesse ocorrer esse primeiro patamar vamos assim chamar de redução da TUS que é a questão dos ativos da depreciação já incorrida até o momento e da questão do OIM regulatório agora com relação a indenização eu acho que preserva e respeita o propósito do poder concedente ao alocar como disse o doutor André recursos públicos para a indenização desses ativos que certamente o propósito não seria alocar um ganho extraordinário para o gerador até porque isso não era razoável imaginar que ele pudesse precificar então esse ser alocado aos consumidores eu acho que está adequado e eu portanto eu acho que evoluiu de maneira importante e eu acho que de alguma maneira contempla todas essas questões outro ponto talvez que vale a pena chamar a atenção o doutor Julião também fez menção a isso que apenas e tão somente para esse cálculo foi estimado um valor do que seria a indenização para a chamada RBSR porque para a RBNI foi calculado o poder concedente divulgou o valor da indenização então esse não há controvérsia em torno do mesmo agora com relação àquela parte da rede existente a medida provisória complementar a 591 ela atribuiu a ANEL a responsabilidade por esse valor e nós ainda vamos disciplinar uma forma de fazer apuração desse valor portanto o valor que foi considerado que está na nota técnica no memorando mencionado pelo doutor Julião importante reforçar isso que não pode gerar para os transmissores nenhuma expectativa de direito em relação àquele valor porque ele tem tão somente a finalidade de permitir esse cálculo que é a melhor estimativa evidentemente que depois que apurar o valor em definitivo vai ter que fazer uma correção também desse item aí é uma dúvida doutor Julião imagino que de alguma maneira isso está contemplado que há diferença entre essa melhor estimativa que estamos agora considerando e aquela que resultar da apuração em definitivo deve merecer um ajuste nesse cálculo que talvez seja feito no primeiro processo tarifário subsequente a essa apuração imagino tem um artigo na minuta de resolução é o artigo 4º parágrafo 1º que trata justamente disso e fala que a variação positiva ou negativa de valores correspondentes aos encargos identificada no recálculo de que trata o CAPT que é o recálculo já da RBS que será definitivo vai ser atualizado monetariamente e repassado a tuxa de cada usuário então cria-se uma espécie de um componente financeiro para eventual circunstância de haver uma dissociação entre essa RBS que a gente estimou e aquela que veio a ser a definitiva é isso então é assim que está posto também tem algumas observações eu sequer entrei nos aspectos numéricos e apenas conceitual e no que está na lei mas não tem dúvida que a proposta agora apresentada melhora em muito o que nós discutimos aqui que foi apresentado aqui na reunião passada eu já tinha dito antes que para mim tanto poderia ser a proposta original da SRT a da BRAS eu acho que aqui na ostentação a única que era permitia o cálculo do sinal locacional da tuxa como é previsto na lei era a da PIN as outras duas todas uma era mais para o consumidor cativo e etc e a da da SRT não sei tinha muito pouco a ver as duas em dois casos com o sinal locacional agora se identificou uma parcela da redução da RAP que pode ter um tratamento diferenciado que são as indenizações acho que tem todo sentido conceitual acho que o Julião colocou muito bem os diversos aspectos no voto eu fiz outro que é a SRT dado que não se vencia o aspecto legal porque está muito bem colocado da maneira como estava a proposta da BRAS e da SRT não atendia o inciso 18 especialmente a linha B 18 do artigo terceiro da lei que o Julião descreveu com muita clareza e portanto não poderia ser acatado por mim qualquer uma poderia desde que estivesse previsto na medida provisória o tratamento diferenciado para essa parcela eu acho que não precisa contemplar na medida provisória porque o princípio básico é se todo mundo pagou todos tem que ser beneficiados isso não teve pagamento para essa parcela mas é importante eu vou ser rápido deixar claro porque os precedentes utilizados pela SRT anteriormente eles não são válidos o Julião ele mostrou isso com base na própria resolução eu apenas olhei as notas técnicas da época por exemplo no caso da resolução 117 ela decorreu da revogação da resolução 71 por uma decisão judicial e o juiz dizia olha como vocês não seguiram o sinal locacional tem 60 dias para republicar a resolução e ele ainda foi claro ele transcreveu utilizando o inciso 18 da lei 9427 de 96 portanto a ANEL não tem liberdade para fazer até tem para fazer qualquer metodologia mas desde que atenda o sinal locacional ou seja desde que atenda o inciso 18 de 9427 e pelo que se subentende da nota técnica desde a primeira que foi para a audiência pública da SRT a metodologia consiste inclusive em alterar o sinal locacional fazer de maneira que não atenda aquelas alinhas alinhas A e B do inciso 18 9427 de 96 o Julião deixou claro que não pode ser feito e eu acho que a proposta que está sendo apresentada atende a isso eu até peguei aqui alguns textos das notas técnicas da SRT até para dizer que a SRT naquela época até para defender a SRT da época para dizer que a SRT de 2004 tinha razão quando fez o que fez na resolução 71 e depois na 117 pelo que eu vi eu não conversei com as pessoas mas pelo que consta da nota técnica a SRT desconfiou que o sinal locacional estava muito intenso intenso ficou mais do que o que era e tem um número enorme de usinas que a tarifa vai aumentar mais do que 40% em relação ao que era previsto olha isso é ruim agora que nós estamos começando a aplicar sinal locacional não é adequado portanto vamos estabilizar e para isso foram estabilizados o sinal locacional e não a TUS como disse Julião para todas as usinas observe que para saber se isso era vantagem ou desvantagem para o consumidor a SRT tinha que continuar calculando 2005, 2006, 2007 até 2013 o sinal locacional porque senão ninguém garante que a TUS estabilizada pode ser melhor ou pior para o consumidor porque se recalculasse poderia dar um valor completamente diferente e naquela época a própria SRT coloca em sua nota técnica que era muito volátil o sinal locacional portanto não se garante que da maneira que foi feito era melhor ou pior para o consumidor portanto foi uma maneira neutra equilibrada e acho que correta hoje nós chamaríamos o que a SRT fez em 2004 de análise do impacto regulatório eu não sou ingênuo e sei que a discussão entre a Abragete que entrou na justiça e a Nel e o Ministério era porque uns queriam defender uma tarifa menor para as térmicas e o outro umas tarifas menores para as hidrelétricas mas seja lá como for a SRT mostra que do jeito que estava era impossível já se começar com uma sensibilidade tão grande do sinal locacional aí tentou estabilizar de uma outra maneira mas repito não se garante se era pior ou melhor para o consumidor em 2007 a Nel foi ainda mais precisa estabilizou as tarifas aí sim as tarifas não o sinal locacional para as usinas que participam do leilão aí a resolução em 2007 mas continuou calculando o sinal locacional para se ter uma ideia Santo Antônio e Giral hoje pagam uma TUSTE estabilizada que é quase o dobro da TUSTE com sinal locacional portanto o consumidor é beneficiado essa diferença aliás a RAP que a gente calcula aqui publica todo mês de julho ela é calculada com a TUSTE com sinal locacional depois é que pega aquela outra que é a praticada e calcula se tem diferença ou não em benefício do consumidor portanto eu acho isso muito bem feito e novamente uma coisa equilibrada e isso não significa que como tem na nota técnica daí em diante as tarifas das usinas variam de acordo com o tipo de contrato para mim não tem nada disso porque como disse o que estabilizou foi a tarifa e não o sinal locacional então não é verdade que a tarifa a TUSTE varie com o o tipo de contrato no caso da 349 essa que talvez gerasse a maior dúvida mas para mim ela é a que menos é a mais simples porque na época a grande discussão era que alguns geradores conectados em D tinham um MUST e pagavam TUSTE só porque eles eram despachados centralizadamente vejam eram geradores geradores conectados em D faz sentido gerador conectado em D ter um MUST e pagar uma TUSTE não então a 349 corrigiu esse problema para mim olhando depois parece que o que não deveria existir era essa parcela de receita deveria ter sido extinta como nós não o fizemos então nós repassamos para os consumidores porque aí o argumento Juliano transcreveu do voto da doutora Juíza é que os geradores que venderam em leilão naquele leilão de 2004 estavam ligados na rede básica eles nada tinham a ver com essa discussão e portanto não tinham precificado isso antes se a gente incluísse na tarifa dele e além de antes acho que eles tinham razão de vir aqui e pedir o aumento do preço porque nós publicamos uma resolução em 2004 antes do leilão dizendo como é que seria e mudamos isso portanto novamente acho que foi uma mudança coerente hoje eu diria que era melhor ter extinto a receita e deixar as transmissoras reclamarem do desequilíbrio econômico-financeiro mas uma coisa é olhar o que foi feito lá atrás mesmo assim eu acho que o que foi feito lá atrás está correto eu só acho Juliano aí uma contribuição para o voto acho que para seguir na íntegra o que você sempre quis que é manter o sinal locacional acho que poderia pegar o desconto inteiro da RAP e calcular uma turma com sinal locacional para todo mundo mas eu sei que os consumidores tem direito a uma indenização um benefício maior aí pegaria esse benefício depois de calcular a turma com sinal locacional e faria o rateio para os consumidores desse benefício todo ano calcularia a turma com sinal locacional dessa maneira e se alocaria o benefício reduzindo a tarifa dele mas obedeceria o sinal locacional entendeu a posterior é como se estivesse fazendo o que foi feito aqui agora recalculando a turma com esse benefício isso seria rateado mas obedeceria o sinal locacional e daria no mesmo observa que se o sinal locacional reduzisse a tarifa para o consumidor o benefício dele seria maior ele ficaria com crédito para o ano seguinte ou reduziria mais ainda a tarifa se fosse maior o crédito dele seria menor e assim sucessivamente não altera muito mas eu acho que a gente segue mais ao pé da letra o inciso 18 da lei 9427 de 96 sobre o aspecto operacional seria fazer algo parecido com o que já se faz para o gerador estabilizado para o gerador estabilizado que todo ano a gente calcula só que esse benefício da indenização ele é alocado só para os consumidores que são os beneficiados talvez a gente consegue fazer isso já para o próximo reajuste para julho então a gente pode é assim dá no mesmo mas pode eu acho que convém fazer isso que o doutor mencionou que anualmente embora a gente não redefina o sinal locacional a gente divulgou qual que seria a tarifa caso o sinal locacional fosse atualizado anualmente assim como tem para comparar o gerador estabilizado isso é passível de ser feito é possível de ser feito a gente pode eu posso colocar como determinação o benefício da indenização ele é fixo ele só tem que ser atualizado anualmente e ele pode dar um maior benefício ainda se a turma que o consumidor deveria pagar com o sinal locacional for menor ou o contrário mas acho que de agora em diante não vai ter grandes grandes volatilidades mas isso significa mudança de topologia na rede eu acho que convém convém ter essa ter essa esse cálculo para efeito de comparação certo posso botar como determinação aqui se os demais concordam de boa colocar como se não submeter a indenização pública a mudar o critério todo para julho e talvez botar como uma sugestão que seja analisada se posso fazer a possibilidade de fazer isso mais algum ponto em votação acompanho o voto visto também acompanho o voto visto eu acompanho o relator do voto visto também acompanho o voto visto o dito e decidiu pela emissão de regulamento com o minuto anexa que estabelece disposições relativas ao cálculo extraordinário da tarefa de uso do sistema de transmissão conforme o disposto na medida para o artigo 579 de 1 de setembro de 2012 decreto 7805 de 14 de setembro de 2012 pois tem a adequação dos outros itens os outros dois itens essa sugestão última e agora e também a incorporação da tarefa de Itaipu com o resto dos outros encargos conforme o relator que a gente foi colocado pelo relator